Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop on Survey Methodology sobre Inteligência Artificial. Essa série de webinars é organizada pelo Centro de Internet e Informação, nick.br, e também pela Universidade de Estatística relacionada ao IBGE. Então, agradeço aos nossos parceiros. Eu sou a Tatiana Gerissetti, coordenadora dos estudos de metodologia e estatísticas, que é o Centro Originário de Estatísticas e da Sociedade da Informação, e serei a moderadora do dia de hoje. Essa edição online é responsável pela décima edição dos nossos workshops, e mais de 500 participantes já registraram para este evento online. Então, há alguns anúncios antes de iniciarmos. Os nossos webinars estão sendo gravados e serão disponibilizados no nosso website. Vocês podem fazer as suas perguntas através dessa caixinha de perguntas e respostas. O webinar está sendo feito em inglês e disponibilizado com interpretação simultânea para português. Vocês vão poder receber o seu certificado online. Ontem abrimos essa série de webinar com uma discussão muito importante sobre como promover um centro com uma abordagem mais ética e de direitos humanos através da inteligência artificial. Muito tem sido debatido sobre a sua contribuição para inovação, produtividade e crescimento econômico como um todo. Mas será que essas promessas estão sendo atendidas? Quais são os efeitos da economia e da sociedade como um todo? E para atender essas questões, os responsáveis pelas políticas precisam de dados robustos, oportunos, que vão direcioná-los nas implementações das políticas de inteligência artificial. E hoje vamos mostrar-lhes diferentes esforços da inteligência artificial a partir de convidados que vão mostrar estatísticas a partir dessas regras tão complicadas. Então vamos começar com as apresentações dos nossos keynotes e depois vamos ter alguns convidados. Vocês terão as chances de fazer suas perguntas. Então tenho o grande prazer de convidar o senhor Luiz Aranda, que é um analista das políticas das questões de inteligência artificial e trabalha nas questões da OCDE, que é uma organização muito importante na promoção dessa discussão a respeito das questões das evidências nas políticas que discutem as questões da inteligência artificial. Seja bem-vindo e a palavra é sua por 45 minutos. Muito obrigada, Tatiana, pela introdução. Muito obrigada, Tatiana, pela introdução. Eu gostaria de começar agradecendo os organizadores pela ótima oportunidade de participar deste evento que vai refletir sobre o futuro da produção de dados. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês para compartilhar os esforços na implementação dos princípios da OCDE na inteligência artificial e esses princípios na prática. Eu estou aqui convidado para falar na frente de uma tela por 45 minutos e devido às condições médicas, não é? Eu sei que é difícil ficar na frente de uma tela, Então, eu vou tentar ser breve e muito ativo para que todos realmente aproveitem essa palestra e possamos abrir para uma discussão frutífera logo em seguida. A OCDE tem um papel no desenvolvimento de uma estrutura do desenvolvimento do IA. Como sabem, os países da OCDE, o G20, eles estabeleceram os seus princípios a partir da OCDE. Então, eu gostaria de compartilhar qual é a agenda de hoje, que está dividida em três sessões. Número um, eu gostaria de contar um pouquinho mais sobre os princípios da OCDE. Eu vou passar a maior parte do meu tempo hoje falando um pouquinho sobre os esforços que estamos realizando para tornar esses princípios práticos, especialmente a respeito das políticas observatórias e da rede de especialistas da inteligência artificial, e também dos recursos que nós tornamos disponíveis durante a COVID-19. Eu sei que durante quinta e sexta-feira vão falar a respeito destes assuntos, por isso não vou me aprofundar tanto na questão da COVID e dos seus recursos hoje. Mas vai ser como se fosse um aperitivo para o que virá ainda no final desta semana. Vou começar, então, estabelecendo um cenário histórico. Nós começamos ali em abril de 2016, depois do encontro ministerial do G7 no Japão, estabelecemos uma meta de esforços. Naquele momento, percebemos que os principais desafios seriam estabelecer políticas que maximizem os esforços, diminuindo os riscos e pudéssemos lidar com os rápidos desenvolvimentos de IA. Em 2018, nós tivemos um desenvolvimento e os principais países membros estabeleceram uma missão que fosse alavancar a confiança com relação ao desenvolvimento de IA. E os critérios dos princípios da inteligência artificial foram estabelecidos para garantir o sucesso. E os critérios estavam baseados nos princípios de facilitar a inovação, confiança, específicos aos pontos-chave da inteligência artificial, que fossem implementáveis, flexíveis e que estabelecessem uma cooperação. Os princípios precisavam ser flexíveis para que todas essas metas fossem alcançáveis. Ao lerem essa lista, acho que concordam comigo, que acho que vocês falam e pensam, nossa, missão impossível. E para a maior parte de nós, com certeza, seria uma missão impossível. Por isso que a OCDE decidiu criar um grupo de especialistas. E foi aí que esse grupo de especialistas de IA entrou em ação. E daí nós criamos a sigla AIGO, A-I-G-O. Criamos mais de 50 especialistas neste grupo, participantes do setor do governo, da academia, da comunidade técnica, empresarial, dos sindicatos, da sociedade civil. Foram quatro encontros realizados no período de cinco meses. É claro que as pessoas ainda se encontram para tomar um café. se encontraram, então, uma série de vezes, num curto período de tempo. O trabalho deste grupo, intencionalmente, se tornou realmente o input necessário para os esforços da OCDE nessa questão. Os princípios foram adotados em 2019 pelos países da OCDE, por sete países parceiros. E depois, esses princípios foram aprovados em junho de 2019 pelo G20. Esses princípios, eles são não-binds por esses países. Eles têm alguns comprometimentos políticos e são monitorados pelas expectativas da OCDE. Vamos lá, então. Aqui temos os dez principais princípios que devem ser cobertos pelas duas áreas. Nós temos princípios de responsabilidade, tais como transparência, explicabilidade, segurança, robustez. Enquanto que, do outro lado, nós temos políticas nacionais, cooperação internacional e temos confiabilidade. Eu vou me detalhar um pouquinho mais neles depois, mas eu acho que seria uma ótima leitura, se vocês quiserem entender um pouco mais as recomendações. Mas como eu sei que todos são muito ocupados aqui, eu preparei uma versão mais curta e bem mais palatável para todos aqui hoje. Então, vamos lá agora, para vocês entenderem aqui os princípios da OCDE de maneira resumida. Aqui o princípio número um, que diz que devemos beneficiar todas as pessoas do planeta, impulsionando o crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar. Princípio número dois diz que os sistemas devem ser desenhados de tal forma que ele respeite as leis, os direitos humanos, os valores democráticos, a diversidade, incluindo um salvaguarda apropriado e assegurando uma sociedade que seja justa e segura. E depois existe um nível mais alto em que vai tentar incluir monitoramento. O princípio três tem a ver com transparência e explicabilidade, em que as pessoas possam entender a transparência de toda essa questão. O princípio número quatro diz que os sistemas de IA devem funcionar de maneira robusta, segura e de maneira totalmente segura através de todo o seu ciclo de vida. O princípio cinco, todos os atores devem ser responsáveis pelo funcionamento adequado dos sistemas de inteligência artificial. Agora, cinco recomendações para os governos nacionais, ou basicamente o princípio de seis a dez, inclui aquilo que tem a ver com pesquisa e desenvolvimento, um sistema, um ecossistema, uma política ambiental, incluindo capacidade humana, garantindo uma transição para os trabalhadores, assim como alavancando a cooperação internacional. Por que devemos nos preocupar com estes princípios? Por que, então? Eu acho que este artigo, publicado no The Hill, fez um ótimo papel em articular o negócio e reconhecer que os princípios realmente foi a primeira, foi o primeiro suporte para a inteligência artificial e representa um ponto de referência para a governança. Eu acho que, então, é uma ótima leitura e eu recomendo, sem dúvida nenhuma, a todos vocês. Aqui temos este mapa que eu estou mostrando apenas para ilustrar o comprometimento dos princípios da inteligência artificial até o momento. Basicamente, o que vocês veem aí em azul são aqueles países comprometidos aos princípios, temos os membros da OCDE, outros que tiveram uma certa adesão. Esse mapa também é muito bom porque mostra a necessidade de conseguir alcançar regiões tais como o continente africano, que está aí em cinza. Olha, isso é o que eu tinha que dizer a respeito dos princípios da inteligência artificial. Agora, uma pergunta. Como passamos dos princípios para a prática? Eu adoro este desenho porque realmente nos convence a respeito dos desafios que temos à frente sobre como monitorar novas tecnologias. E aqui menciona a nuvem, eu acho que isso se aplica para cada nova tecnologia, como por exemplo a inteligência artificial. Nós sabemos que monitorar é difícil, mas precisamos começar de alguma parte e é por isso que temos esse webinar e ele é tão relevante. E eu acredito que aqui diz, eu estou fazendo aquilo que o meu chefe me disse, eu tenho que monitorar a nuvem. Há princípios de prática que devem levar duas iniciativas em conta, que é muito mais informativo do que normativo. Primeiramente, à esquerda da sua tela, nós lançamos as políticas observatórias da OCDE. Em fevereiro deste ano, é uma plataforma online para análise observatória das políticas da inteligência artificial. A segunda iniciativa é uma rede multissetorial de inteligência artificial, que está representada aí à direita da tela. nós chamamos de One AI. E ela é responsável, ela teve o seu último encontro físico em fevereiro deste ano, mas não se preocupe, mesmo com a epidemia, eles continuam trabalhando nessa questão. Então, agora vou me detalhar um pouquinho mais a respeito de cada uma dessas iniciativas. E vou começar falando um pouco mais sobre essa iniciativa da OECDAE, baseada em quatro pilares, que toda vez que tiver, e se tiverem uma chance, eu os encorajaria a observarem um pouquinho mais essa iniciativa. Então, temos os princípios e guias de implementação, que é o primeiro pilar. O segundo, provê informação sobre a análise de polícias públicas em áreas que vão da saúde, transporte, agricultura. O terceiro pilar são as últimas tendências em dados, evidências, agropolítica. E o quarto pilar tem a ver com as políticas de países, assim como iniciativas de stakeholders. Algumas iniciativas aqui sobre o primeiro pilar. ele tem uma página sobre os princípios da OECDAE. Uma vez que você clica em um desses princípios, vocês vão ver aqui um painel que tem o texto de cada um desses princípios, notícias e publicações relacionadas ao princípio, assim como uma amostra das políticas e da implementação de cada um desses princípios. Essas iniciativas são publicadas duas vezes ao ano pelos governos. Então, aqui temos estrutura muito semelhante e os usuários podem navegar aqui por conteúdo, por área. E, de novo, uma vez que você clica em uma área de uma política pública, você vai ver um painel interativo com os recursos, publicações, também iniciativas de países e a utilização de AI. Aqui, no pilar 3, o pilar 3 tem a ver com dados, e é o que eu mais gosto, meu favorito, no pilar 3, ele ilustra os desenvolvimentos de vários pontos de vantagem e de qualidade. Então, aqui nós vemos as organizações parceiras do registro de eventos. Vocês podem ver tudo aqui no mapa. E você tem uma visualização nessa sessão como parceiros. Nós temos, por exemplo, um instituto na Eslovênia. Então, aqui o que vocês veem na tela... Então, cada ponto de dados é uma notícia relacionada à AI, e temos isso por país. E, se eu puder mencionar aqui, essa é uma das principais coisas que aprendemos com os esforços de implementação. Todos nós já conhecíamos vários sites e observatórios que foram criados nos primeiros meses, e depois eles acabaram sendo esquecidos e acabam morrendo. Mas agora o que temos aqui é uma coisa que é bastante intensa em recursos, e é por esse motivo que estamos tentando automatizar o maior número possível de áreas da OCDE no maior grau possível. Então, agora, voltando às notícias, nós também temos as análises feitas. Apesar de não ter 100% de precisão, ela tenta determinar se um determinado artigo é positivo ou negativo. As notícias são identificadas em todos os idiomas, mas é claro que a gente favorece as que são em inglês. O segundo ponto é pesquisa. E aí, do ponto de vista acadêmico, e antes de continuar, gostaria de chamar a sua atenção aqui para o crescimento da China. A Microsoft usa isso para monitorar milhões de publicações toda semana. Estas publicações são indexadas e fazem parte de um banco de dados que é atualizado a cada duas semanas. Então, como mencionei aqui, há cerca de um milhão de novas publicações, novos artigos que são incluídos no nosso banco de dados por mês. O objetivo dessa visualização é auxiliar os elaboratórios de política a terem uma visão geral e saberem o que está acontecendo. Esse é um dos nossos princípios. Também tentamos fazer com que essa visualização fosse a mais interativa possível, com vários filtros, para que as pessoas possam brincar com os dados e brincar também com os parâmetros, usando diferentes filtros. Então, por exemplo, aqui é por qualidade dos artigos. Então, o que vocês veem aqui na tela são os 50% superiores em termos de avaliação de qualidade. Então, os Estados Unidos começam a se destacar dos outros países. Aqui vocês podem ver como as coisas mudam. Quando a gente vê o 1% superior de qualidade das publicações, vocês veem aqui que a distância fica até maior. A informação também pode ser filtrada por tipo de publicação, que pode ser, por exemplo, livros, capítulos de livros, conferências, periódicos, repositório. Também podemos utilizar o filtro de publicações per capita. Então, nós vemos aqui Singapura e a Grã-Bretanha se movimentando aqui mais para a direita. Também tentamos dar diferentes modos de visualização do dado para tornar o mais útil possível. Aqui nós temos um gráfico de barras. Assim como este outro gráfico de linhas com as séries de vários países. E para todas essas visualizações, você seleciona quais países você quer incluir. Agora, gostaria de notar que as mesmas informações que temos para países também estão disponíveis a nível institucional, como vocês veem em destaque aqui na tela. Aqui são dez instituições do mundo todo, basicamente americanas, exceto pela Academia Chinesa de Ciências, que está aqui em marrom. E aqui também, aqui é um quadro do Brasil com várias instituições brasileiras. Espero que vocês entendam isso, que faça sentido para vocês aqui, as instituições que escolhemos e o gráfico. Também temos redes de colaboração entre países e instituições, que é claro que é relevante para cooperações internacionais. assim como o tipo de publicação e suas distribuições. Aqui alguns exemplos de Stanford e da Microsoft, só para ilustrar os diferentes perfis para diferentes entidades. Como vocês podem ver, se olharem uma universidade como Stanford, quase que metade das publicações em AI são em periódicos, ao passo que para uma empresa como a Microsoft, é mais de eventos e patentes. Agora, o terceiro ponto de dados que nós temos no nosso pilar, que nós podemos monitorar, tudo sobre empregos e habilidades em IA. Vocês veem aqui, ele mostra a penetração de habilidades em AI por país, e como vocês se lembram, isso está diretamente relevante ao princípio 2.4, que é fortalecer a capacidade humana em AI. Então, aqui, o autorrelato de habilidades em AI pelas pessoas. Também temos dados sobre migração internacional, ou, então, as médias aqui de 2015 até 2019. E é importante notar que, para que esses dados fossem comparáveis, os fluxos de migração são normalizados, levando em consideração o país de interesse. E aqui, para encerrarmos o pilar 3, se você tiver curiosidade sobre a visualização e como nós elaboramos, nós temos informações metodológicas para cada um dos gráficos que estão aqui neste documento. Aqui, sobre o pilar 4, o pilar 4 tenta monitorar a situação da política por país. Então, nós construímos um banco de dados com mais de 300 políticas em AI, de mais de 60 países. E nós podemos filtrar os dados por tipo de instrumento de política. E aqui se refere-se à mobilidade de trabalho, suporte financeiro. Também por tipo de grupo, nós temos, sejam estudantes, pequenos negócios. E também por país, é claro. Então, se você clicar em um país aqui do mapa ou uma bandeirinha aqui à direita, isso abre o painel daquele país e você consegue ver as iniciativas em IA daquele país. Aqui temos a Alemanha como exemplo. Então, dá para ver as iniciativas por tópico, orçamento, gestão responsável, e assim por diante. Então, aqui, isso foi desenhado para ajudar a monitorar as cinco recomendações de políticas dos princípios. Ótimo. Então, o que vocês veem agora na tela é uma lista de possíveis visualizações de dados. Algumas a gente ainda está elaborando, logo estarão disponíveis. E algumas são mais uma lista de desejos, coisas que nós gostaríamos de fazer, se possível, no futuro. Incluímos coisas como tendências por país de tópicos de IA, investimentos de venture capital, aqui declarações financeiras, desenvolvimento de software de IA, educação. Então, nós vemos hardware e dados computacionais de determinados países, também informações sobre anúncios de trabalho e também em cursos de mestrado. Então, é isso que a gente tem no One AI. Então, rapidamente, gostaria de mencionar a segunda iniciativa de implementação que nós estamos elaborando, que é um grupo de especialistas em IA. Então, o que é esse One AI? Então, aqui nós temos uma reunião, um grupo de mais de 150 especialistas com pessoas da academia, de governos, e ele está organizado com três grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho se concentra na classificação de sistemas de IA para identificar considerações políticas associadas aos diferentes tipos de IA. O segundo grupo de trabalho se concentra na implementação de IA confiável como diretrizes, padrões. E o terceiro grupo é de políticas nacionais de IA, e o objetivo aqui é identificar e compartilhar boas práticas de governos. de IA. eu sei que, às vezes, uma imagem vale mais que mil palavras, eu gostaria de mostrar este slide aqui para vocês, vocês podem ver aqui na tela. Então, o grupo 1 trabalha com todos os princípios e analisa tudo. e os outros dois grupos de trabalho se concentram, um na implementação dos princípios de 1 a 5 e o outro dos princípios de 5 a 10. Então, por causa do tempo, eu não vou entrar em detalhe de cada um desses grupos e do trabalho deles, mas que a classificação preliminar dos sistemas de IA tem quatro dimensões no contexto do setor onde IA é implementada. Então, tem o contexto do setor, tem a tarefa ou produção, se a detecção de eventos, também temos a alimentação e dados, então, textos, imagens e o que quer que seja, e também a tecnologia por trás do sistema de IA, que tem coisas como robustez, árvores de decisão ou o que quer que seja. Então, agora, pensando no grupo de trabalho 1, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o Charles de Gaulle, que foi um presidente francês, muito conhecido após a Segunda Guerra, e ele dizia, como é que a gente pode governar um país que tem mais de 258 tipos de queijo? Bom, então, como queijos, há vários tipos diferentes de sistemas de IA, e cada um tem uma política diferente ou considerações políticas diferentes. Então, é bastante difícil essa tarefa. Então, novamente, isso daqui é um trabalho ainda em evolução com as quatro dimensões da classificação. Isso daqui está embutido no sistema de IA, da OCDE, e são os cinco princípios. Então, basicamente, o que vemos é que temos o contexto, o setor do sistema e também a alimentação, que é a segunda dimensão, o modelo com a tecnologia, e depois torna-se uma tarefa ou produção que vai agir no contexto. Então, o grupo de trabalho dois conduziu ou realizou uma pesquisa para identificar diferentes abordagens de, por exemplo, organizações não governamentais, direitos humanos. Então, isso aqui também é um trabalho em progresso, mas o objetivo é implementar os princípios. Então, basicamente, o que eles tentam fazer é identificar quem está fazendo o que, para quem, o que funciona, o que não funciona, quais são as lacunas. Então, isso está disponível na internet, neste endereço que vocês veem na tela, e nós temos 70 submissões de vários diferentes setores, como veem neste gráfico, a maioria das submissões, como vocês veem aqui, vem da iniciativa privada para o desenvolvimento e adoção de sistemas de IA, mas vocês já veem aqui algumas das lacunas, menos experiência na implementação de sistemas de IA na sociedade civil, por exemplo. As submissões também foram classificadas por relevância segundo os princípios de IA, então, há muita coisa acontecendo em termos de transparência, explicabilidade, o que faz sentido, porque, se a gente olhar tudo o que está acontecendo hoje em dia. Agora, também, avançando com as análises e submissões à medida que conversamos, então, se nós juntamos os três grupos para facilitar o trabalho, nós reunimos tudo em termos de estruturas de gestão, códigos de conduta e governança, o outro grupo cuida mais das ferramentas de software, pesquisa técnica, ferramentas técnicas, e o grupo 3 em capacitação e conscientização. O trabalho é difícil, é duro, e nós esperamos conseguir ter uma estrutura preliminar desses três grupos de trabalho brevemente. E, por fim, o grupo de trabalho 3 do One AI trabalha em recomendações práticas para elaboradores de políticas, e o trabalho do grupo é reunir exemplos de países específicos que eles utilizam o banco de dados de políticas de IA que mencionei anteriormente. A abordagem aqui é de políticas nacionais de IA, algumas questões horizontais em termos de desenho das políticas, governança, processos utilizados para formular as estratégias de políticas nacionais, também implementação das políticas, considerando as cinco recomendações, inteligência das políticas em monitorar a implementação e identificar abordagens para a cooperação internacional na política de IA, como, por exemplo, boas práticas por outras instituições, IGOs. Agora, eu prometi que ia falar do coronavírus, dos nossos recursos, do nosso banco de dados, é uma satisfação para gastar alguns minutinhos aqui falando disso. Em primeiro lugar, em março, quando tudo começou, nós escrevemos um rascunho, uma primeira versão da política dentro da organização ou da estrutura de gestão de crises. E aí, essa estrutura classificava os sistemas por estágio, processos de gestão, no qual estavam detecção, como, por exemplo, sistemas de alerta precoce, prevenção, vigilância, informação para dar ou ir contra essas informações com o que nós chamamos de infodemia, também a parte de resposta, em que temos sistemas de entrega, como, por exemplo, o robôs, e também recuperação com sistemas que possam monitorar a recuperação econômica. Por fim, a utilização de IA para acelerar pesquisa, que está na horizontal, transversal a todos esses processos. Agora, temos uma ferramenta para vocês, para quem a publicação está disponível em quatro idiomas, inclusive em português e em espanhol. aqui há algumas imagens aqui que vão ser usadas só para concluir. Alguns dados, nós temos dois caminhos de trabalho, nós temos o rastreador COVID-19, a e-Power, e nós temos as publicações relacionadas ao COVID-19, que foram as publicações durante a pandemia. Primeiro, vem antes, não é? Esse rastreador permite rastrear as notícias, os eventos que foram acontecendo durante a pandemia. Isso pode ser rastreado por país. Neste caso, temos a ilustração do Brasil e dos acontecimentos nesta região. Podemos também rastrear a evolução da pandemia por país. Aqui temos um rastreio randômico, no caso do México, uma vez que o país for selecionado, temos o rastreio, temos o eixo Y, Y, desculpa, a porcentagem de contágio, e depois nós temos no eixo X o número de casos. E daí você pode selecionar o que você quer rastrear, não apenas pelo número de casos, mas também pelo número de óbitos, e você pode também ter aí uma porcentagem, quantos óbitos por população. Daí podemos também saber qual que é a progressão dessa pandemia. e aqui temos os principais países em termos de contágio. É interessante também notar o que aparentemente é uma dedicação de uma segunda onda de contágio, no caso aqui da Europa, temos a primeira onda do contágio nos diferentes países, quando iniciou-se, e o crescimento dessa onda. O eixo X temos então aqui o contágio e depois temos o número acumulativo. Podemos ter a trajetória de cada um dos países que cada país está tomando, uma vez que alcançaram 100 casos. O México é um pouco mais comparável na sua onda. Podemos comparar os países com base no ponto de início semelhante, uma vez que eles alcançaram 100 casos. Temos aqui o número de casos, uma vez que o país alcançou 100 casos, e o eixo Y temos o número acumulativo de casos. a segunda onda em caso de pesquisas do vírus, aqui temos a mesma metodologia e infraestrutura que utilizamos para as publicações de IA. Exceto que aqui estamos rastreando o coronavírus para publicações e não para a inteligência artificial, mas a metodologia e a estatística foi exatamente a mesma. E coronavírus é a categoria a maior categoria de doenças respiratórias, por isso que vocês notam aqui alguns movimentos nos anos anteriores e uma exposição também notada no passado em relação a essas doenças respiratórias. Nós também podemos promover uma série em relação ao tempo dessas manifestações. Aqui na tela há uma colaboração em relação aos países, temos aqui por exemplo o Brasil como exemplo e o mesmo é possível para explorar colaboração entre os institutos. Aqui temos as principais instituições que realizaram pesquisas em todo o mundo. Nós temos aqui a Universidade de Harvard e tantas outras universidades e instituições que participaram das pesquisas. Também podemos comparar publicações como por exemplo o COVID para o SARS e como podem explicar as pesquisas para SARS e Mars também estiveram no top mas agora a COVID acabou ultrapassando esse número de pesquisas. Eu espero que depois dessa pandemia realmente com o advento da vacina nós possamos ter resultados gráficos aqui diferentes. eu sei que estou terminando aqui com o meu tempo mas apenas para concluir e amarrar tudo eu gostaria de mencionar que recentemente nós lançamos o IWONC que é uma publicação em que os especialistas podem publicar o seu trabalho de maneira bem palatável na verdade este foi um passo muito importante que permite um diálogo na comunidade de IA onde eles têm um espaço realmente para compartilhar os seus achados de uma maneira muito amigável aberta e justa o monitoramento ele deve estar alinhado facilitando o diálogo dentro da comunidade e possibilitando a troca de ideias então se qualquer um de vocês tiverem qualquer coisa interessante a compartilhar e sintam-se super à vontade entre em contato conosco e teremos o maior prazer de acomodar suas ideias aqui nas nossas publicações com isso eu concluo a minha apresentação aqui eu tenho as referências bibliográficas inclui alguns links para suas pesquisas gostaria de concluir dizendo que foi uma grande honra estar aqui com vocês compartilhando esse espaço e eu realmente desejo que essa conferência durante toda a semana seja muito frutífera e estou super ansioso para a discussão que teremos em seguida super obrigada Luiz pela sua apresentação que foi muito viva informativa e também por você ter gerenciado tão bem o seu tempo gostaria de dizer que a gente já tem mais de 200 participantes conosco hoje o que mostra com certeza o grande nível de interesse sobre não é as estatísticas da inteligência artificial por parte daqueles responsáveis pelas políticas sobre as estatísticas nessa área temos algumas perguntas vou fazer algumas delas e depois a gente pode abrir para uma outra rodada a nossa primeira pergunta é do Paulo que pergunta com relação às habilidades das iniciativas da OCDE ele gostaria que você comentasse sobre a taxonomia e dos esforços da OCDE para acomodar diferenças entre os países sobre as diferentes categorias de mercado de trabalho destes países se você puder comentar sobre essa pergunta depois a gente passa para a outra ótimo agradeço a pergunta feita vamos lá os dados que utilizamos vem diretamente do LinkedIn eles fazem todos os cálculos que estão por trás das métricas é claro a gente não consegue se livrar deixar de usar os dados dos membros e muitas vezes não os usamos porque são dados privados particulares devo dizer então a pergunta é sobre a taxonomia certo? a taxonomia que eles usam eles acham que as habilidades que são autodeterminadas pelos usuários pelos membros dos LinkedIn e eles classificam essas habilidades sob diferentes categorias eles tentam agrupá-las quando aquele grupo faz sentido é claro como por exemplo quando eles fazem uma determinada sobre o grupo de engenharia por exemplo grupo de biologia diferentes categorias e o mesmo é feito para inteligência artificial e suas habilidades nós temos na nossa nota metodológica algumas dessas informações em que vocês podem dar uma avaliada e algumas das habilidades que são consideradas são habilidades como por exemplo machine learning processos de linguagem natural coisas como python e coisas do tipo é isso que o LinkedIn está usando para buscar essas habilidades de inteligência artificial nos seus membros nos seus associados eles fazem essa comparação comparando apenas ocupações semelhantes nos diferentes países eu não quero me detalhar demais me estender demais nessa questão mas as coisas são comparáveis entre os países e os dados são padronizados pelo número de membros num determinado país Obrigada Luiz agora temos uma pergunta relacionada a isso você acha que o uso inovativo das novas recursos da empregabilidade tais como medidas do LinkedIn ou ferramentas do Microsoft elas também são aplicáveis e podem ser utilizadas pelos governos ou pelas estatísticas públicas elas são confiáveis e elas podem ser abertas a revisões de grupos ou pela comunidade científica e com relação a isso eu gostaria de agregar uma pergunta adicional quais são os desafios metodológicos que você precisa lidar em termos de gestão de qualidade destes dados eu acho que eu não peguei a sua segunda pergunta então vou começar a responder na primeira que é uma ótima pergunta a propósito eu acho que os dados que estamos tentando apresentar sobre IA como já disse como se for atualizada frequentemente quanto possível é claro já que IA está se movendo tão rapidamente precisamos dar uma indicação sobre qual o rumo que as coisas estão tomando pelo menos isso e quando eu digo indicação é pelo menos uma indicação direcional sobre qual o caminho que os países estão sendo justos uns em relação aos outros eu creio que existe caminho para melhora e validação desses recursos que está sendo feito por uma série de pesquisadores sem dúvida eu não sei se você está familiarizado com o que a academia está validando com relação aos exercícios de validação que foram muito encorajadores para dizer o mínimo e paralelamente a esses esforços que estão sendo realizados para validar dados de alta frequência eu acho que é útil usar esses dados para prover uma indicação para os governos começarem sabe a dar um passo além com relação ao progresso da inteligência artificial porque os políticos não é a política como um todo se move muito lentamente em termos da tecnologia e o gap a lacuna do IA é ainda maior nessa movida e eu acho que nós conseguimos fornecer aí dados que se tivermos a possibilidade de fornecer dados que sejam atualizados a gente vai conseguir melhorar um pouquinho mais e essa é a nossa meta é claro que a OCDE ela está fazendo muito em termos de medidas indicadores sobre IA o nosso diretório sobre ciência da tecnologia e o nosso instituto de inovação tem uma série de publicações sobre medidas de IA vocês podem buscar essas informações nas nossas publicações mas como já disse os esforços devem ocorrer de forma paralela Tatiana você gostaria de repetir a segunda parte da pergunta que eu não peguei eu acho que você já respondeu super bem a minha pergunta porque eu estava realmente perguntando como gerenciar a qualidade desses dados e você já respondeu muito bem essa pergunta obrigada nós temos uma série de outras perguntas para você eu estou super feliz que nós temos mulheres participando dessa pergunta encaminhando suas perguntas também e nós temos uma pergunta sobre dados de gênero desagregação de dados de gênero a questões de desagregação de dados analíticos de gênero relacionado a indivíduos sistemas de IA etc essa é uma pergunta que foi encaminhada pela Unesco uma representante da Unesco de Paris que fez essa pergunta agradeço a pergunta e realmente essa é uma grande área de pesquisa não apenas para nós mas para uma série de parceiros eu sei que muitas pessoas estão tentando entrar e realmente nessa direção por exemplo na pesquisa de IA nós estamos começando a trabalhar nessa direção eu gostaria de ter pesquisas feitas na área de inteligência artificial por gênero porque gênero não é uma tarefa fácil porque são dados privados e normalmente o que é feito são modelos de IA que são rodados e eles pegam os primeiros nomes dos autores e tentam classificá-los e realizando uma estimativa de homens e mulheres no seu banco de dados mas isso é apenas uma estimativa como já disse e nós vamos utilizá-lo como modelo determinativo mas é importante dizer que esses modelos funcionam muito bem para nomes ocidentais mas não tão bem para nomes orientais asiáticos por isso que esse acaba sendo um obstáculo e essa é uma experiência que nós estamos vivenciando esperamos ter algo disponível muito em breve nós estamos tentando achar uma saída mas não sabemos ainda como e essa é uma grande área de pesquisa sem dúvida nenhuma e precisamos correr atrás dela obrigado Luiz obrigado pela pergunta que foi feita o Winston quer saber na sua experiência quais são os benefícios de ter princípios multissetoriais e a proposta de melhores práticas e quais são as dificuldades bom os benefícios são muitos os princípios foram elaborados através de consenso e reunir todos esses especialistas e fazer com que eles se reunissem em torno de uma mesa discutindo foi uma experiência muito enriquecedora porque nós vimos todas as perspectivas de sistemas de IA e todas as perspectivas estavam incluídas e o resultado é muito mais robusto então se nós não tivéssemos todos esses especialistas se reunindo sentados juntos conversando a gente não teria um consenso e aí a gente iria para o G20 para um acordo maior a nível do G20 então acho que o papel do grupo multissetorial é muito importante aqui as dificuldades ou desvantagens claro é que quando reunimos tentamos reunir a opinião de todos às vezes demora um pouco foi um processo interessante nós tentamos agilizar o máximo possível nós tivemos quatro reuniões em cinco meses com pessoas do mundo todo se reunindo num único lugar nós tentamos agilizar mas levou eu acho que oito ou nove meses para que conseguíssemos chegar às recomendações finais então robustez é o maior benefício eu diria que o tempo ou a demora talvez fosse uma das desvantagens obrigado Luiz o Leonardo quer saber se você pode delinear ou compartilhar algumas melhores práticas que os países podem utilizar para implementar políticas públicas para a IA considerando que está em diferentes contextos econômicos e políticos então as perguntas são todas ótimas estou contente porque isso significa que as pessoas estavam prestando atenção na apresentação bom boas práticas eu acho que a maioria do nosso trabalho agora é a tentativa de identificar essas melhores práticas não apenas a nível governamental mas também na iniciativa privada então quando a gente fala de governo temos um banco de dados de políticas IA nacionais de vários países e nós estamos utilizando isso no nosso trabalho do One AI em um dos grupos de trabalho para examinarmos essas políticas iniciativas e vermos se há algumas políticas que possam ser consideradas como melhores práticas e em que contexto então quer dizer o contexto é muito importante então alguns bancos de dados de políticas de veículos autônomos às vezes estão boas para a Europa mas não servem para a Austrália então o contexto é muito muito importante e esse é um dos desafios é identificar melhores práticas ver se é possível ampliá-las em escala e se elas são adaptáveis a outros contextos e isso é um trabalho que continua nós esperamos ter uma estrutura de políticas nacionais e nós esperamos ter isso na primavera de 2021 mais ou menos ali para abril e não estou na posição de ainda dar-lhes ou mencionar práticas boas ou ruins melhores ou piores para vocês agora muitíssimo obrigado Luiz estamos recebendo muitas perguntas super interessantes está todo mundo prestando a maior atenção e a nossa última pergunta vem do Paulo ele quer saber como a OECD está trabalhando com a OMS e ITU considerando os esforços de saúde e outras políticas de proteção de IA principalmente com relação aos dados de COVID que você apresentou bom nós tivemos alguns calls uma relação uma interação com a OMS para falar sobre dados sim então nós estamos conversando com a OMS em termos de um trabalho próximo com eles eu acho que a divisão de saúde que está trabalhando mais próximo a eles identificando melhores práticas em saúde com relação à crise COVID e há um documento de políticas de saúde e o COVID-19 na OCDE.org nós estamos trabalhando em próxima colaboração com a OMS e coisas como tecnologia para combater a pandemia é isso é o que eu posso dizer sobre a OMS com relação à ITU que está envolvida em algumas iniciativas e nos anos anteriores trabalhando juntos mas eu acho que nós sempre podemos melhorar e é muito interessante nós analisarmos isso Luiz muitíssimo obrigado mais uma vez por seu tempo atenção foi ótima sua apresentação antes de passarmos ao nosso intervalinho de cinco minutos eu gostaria de lembrar a todos que nós produzimos muitos dados estatísticos sobre tecnologias emergentes e vocês podem ter acesso às publicações no nosso site também gostaria de dizer que recentemente publicamos dois documentos sobre a intersecção inteligência artificial e saúde inteligência artificial e o sistema judiciário e há duas outras publicações que serão lançadas este ano sobre inteligência artificial e educação de crianças e por fim inteligência artificial e o futuro do trabalho então por favor fiquem ligados e verifiquem as nossas atualizações nessas publicações e agora gostaria de anunciar um intervalinho de cinco minutos e daqui a pouquinho nós voltamos vendo o que várias instituições diferentes fazem muito obrigada e aí 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 sim estamos de volta vamos passar para a nossa segunda parte da apresentação vamos entender um pouquinho mais do perfil dos apresentantes que estão conosco hoje online olha então temos aqui uma enquete tá temos aí uma perguntinha quais das seguintes perguntas descrevem a sua posição no ecossistema de produção estatística vocês têm alguns segundinhos então você é da área pública provedor de dados públicos você é da dados administrativos segundo você é um provedor de dados públicos que você provê dados de pesquisas ou de censo terceiro provedor de dados privados ou quarto você é um usuário de dados ou ainda você pode se aplicar em todos acima é múltipla escolha mais alguns segundinhos antes da gente concluir a enquete o pessoal ainda está votando queremos conhecer vocês um pouquinho mais últimos minutinhos e sim a maior parte dos participantes são então usuários de dados aqui mas também eles são provedores de dados públicos e também trabalham aí na produção de dados de pesquisas e de censos e temos também 11% aí de provedores de dados públicos e é claro também todos nós podemos ser usuários de dados e podemos ser provedores e de dados também por que não então vamos agora passar para a segunda rodada das nossas apresentações sobre esforços de medidas de inteligência artificial e vamos ter três convidados e depois vamos ter as sessões de perguntas e respostas então façam as suas perguntas tomem nota das suas perguntas e vão encaminhando na nossa caixinha aí de Q&A gostaria então de passar a palavra para Pierre que ele é estatístico e ele é analista na OCDE ele é realmente responsável pelas medidas e pesquisas realizadas na OCDE ele é responsável pela análise e medidas da WPE então agradeço demais o Pierre você tem 15 minutos agora Pierre para falar agradeço Tatiana Tatiana agradeço aos colegas do NIC por terem aqui com vocês hoje e também pelo convite eu vou falar então sobre as medidas de IA e o uso das pesquisas nas TICs uma revisão dessas TICs na verdade este é um paper que faz uma revisão do uso das TICs e das nossas pesquisas nós vamos ter uma publicação realizada até o final deste ano eu vou cobrir então aqui alguns pontos da minha apresentação começarei falando sobre o racional das políticas quais são as medidas para informar essas políticas de IA qual é a definição de IA qual seria essa comparação feita entre os países de acordo com as pesquisas de IA o nível de complexidade das questões entre a comparação feita através dos países os resultados no uso de IA através das pesquisas oficiais e depois concluirei e apresentarei também os próximos passos o racional das políticas como sabem existe um número aumentado de estratégias sendo lançadas de estratégias existe então o monitoramento existe então o aumento da implementação do monitoramento dessas estratégias aqui temos três exemplos enfatizando o exemplo dessas estratégias no nível nacional em que a Alemanha e a Europa são líderes globais no desenvolvimento e no uso das tecnologias da inteligência artificial em que a Alemanha ela tem um futuro muito competitivo até 2030 Singapura se tornará líder no desenvolvimento escalonável e terá um papel muito impactante nas soluções de IA e para a Suécia que se tornará realmente um líder nessa busca de oportunidades no uso de IA oferecendo aí metas fortes dentro desse panorama competitivo existe aí uma posição muito competitiva entre os países no uso do AI até o momento IA não tem ainda um impacto significativo no crescimento produtivo nos Estados Unidos por exemplo mas há quatro explicativas possíveis para isso como esperanças falsas falta de medidas redistribuição e eles estão atrás atrasados na implementação medidas oficiais de IA para informar a política de IA para responder essas perguntas qual é a extensão em que devemos usar a inteligência nos nossos negócios é necessário analisar essas medidas na inteligência artificial nas empresas mas lembrem-se que a área de pesquisa e de desenvolvimento como o Luiz já disse anteriormente na sua palestra tem algumas metas por exemplo a definição das medidas de IA em sete países e em duas organizações internacionais cobrem tópicos semelhantes que são um pouquinho diferentes e de algumas formas e eu vou mostrar de que maneira ainda os veículos de pesquisas de IA são um pouco heterogêneos entre eles mas ainda cobrem diversas áreas e eu vou mostrar como nós fazemos essa análise e quais são esses níveis de complexidade no nosso artigo no nosso paper nós incluímos quais são esses cinco países que estão buscando essas questões de comparação se quiserem fazer um benchmark sobre as questões que já tem em mente e depois comparar essas políticas de IA e medidas de IA oficiais e os objetivos das políticas de IA são muito mais abrangentes do que as suas medidas definições de inteligência artificial definir inteligência artificial é algo bem desafiador a velocidade do seu desenvolvimento é algo muito significativo o seu desenvolvimento e os seus patamares são muito rápidos e não tem mensurações que acompanham o seu desenvolvimento de forma tão rápida como deveriam existe um grupo de especialistas que trabalham na classificação desses sistemas de IA selecionar essa definição é algo complexo existe uma coexistência com outras tecnologias já disponibilizadas sobre a plataforma de IA e outras tecnologias complementares tais como internet das coisas analytics e cloud computing as definições existentes de IA são módulos de questionários e essas definições estão alocadas em diferentes partes dos módulos e apesar de terem diferentes definições elas não se diferem umas das outras elas são muito semelhantes entre si para não dizer idênticas deixe-me mostrar-lhes aqui OCDE e a Eurostat as definições delas não são diferentes umas das outras são organizadas sob duas dimensões por exemplo eles têm softwares como dispositivos embedded devices aqui temos um resumo dos achados o que distingue a maior parte das definições entre elas é provavelmente como a inteligência é capturada e os tipos de ações associadas a elas a referências aos diferentes tipos de autonomia àquele ambiente aqui temos os principais resultados da inteligência e as apresentações como ter previsões recomendações decisões recomendações ou decisões fazer um display do comportamento da inteligência cognitivo e pelos tipos de ações nós temos resoluções de problemas nós temos autorizações de tarefas cognitivas e por fim mas não menos importante nós temos aqui as definições de IA em que a maior parte dessas definições estão acompanhadas de exemplos ilustrados aqui por essas definições mas nem todos mas nem todos os países apresentam estes mesmos exemplos as respostas aos questionários então há muitas perguntas relacionadas ao nível de sofisticação então por exemplo nós vemos aqui um uso de IA variação obstáculos para IA conscientização de IA motivos para não se utilizar então ele é bastante grande mas está relacionado à aquisição se é desenvolvido dentro da instituição ou terceirizado e é claro temos aqui incluído o machine learning deep learning também o reconhecimento de linguagem natural também o setor aqui nessa outra linha quando o IA é utilizado para funções de negócios então funções de negócio ou de gestão de negócios de administração ou desenvolvimento e aumento de conhecimento também relacionado ao desenvolvimento de novos serviços ou bens então aqui a Dinamarca é o único país que pergunta sobre o tipo de dados de machine learning então então se entrarmos no alto nível ou na complexidade das habilidades necessárias e aqui os países que incluem esses tipos de perguntas temos poucos deles então quais são os resultados que temos a nível de país os motivos ou os resultados que vemos aqui são para seis países e o que esses resultados nos mostram eles mostram que IA está implementado principalmente nas grandes empresas e aqui por exemplo na Coreia também demonstra que o IA vem mudando muito rapidamente nas grandes empresas nós vemos aqui dois nós temos duas colunas aqui da Coreia para dois anos diferentes e vemos uma grande mudança além disso também há diferenças significativas entre os países e há também questões a nível de comparabilidade em primeiro lugar eles usam diferentes metodologias então as metodologias variam em termos de tamanho setor da economia e nós podemos dizer que para o Japão por exemplo as grandes empresas eles incluíram as empresas apenas com 100 funcionários ou mais o que é não tão distante do Canadá no Canadá eles incluíram empresas grandes empresas com mais de 250 funcionários também a estruturação do questionário às vezes o questionário dependendo do país tem perguntas diferentes tem uma certa heterogeneidade e isso também é uma questão para a comparabilidade dos dados também unidades medidas estabelecimento ou iniciativas isso com relação à metodologia as principais dimensões são mais estruturais também há outras tecnologias emergentes em termos de grandes empresas ou empresas de alta tecnologia então nem tudo é comparável além disso há questões com relação à tecnologia e à transformação digital então a IA está comparado com as tecnologias a internet das coisas computação e há várias tecnologias explicando as diferenças entre os países então a minha conclusão é que há necessidade de uma agenda clara de mensuração de IA que permita comparações internacionais especialmente medidas sobre a difusão de IA no mundo corporativo então esse apenas é uma de várias iniciativas que está no Diretório de Ciência e Tecnologia da OCDE é um primeiro passo também é um primeiro passo em direção ao repositório de perguntas que façam sentido do ponto de vista estatístico sobre a utilização de IA em empresas também a necessidade de indicadores de qualidade de IA para subsidiar essas políticas então esse artigo foi preparado em colaboração entre a OCDE e seu observatório de políticas de IA e inclui especificamente o trabalho corrente sobre a refinação dos sistemas e uma versão revisada do artigo será submetida em novembro ao comitê de políticas da economia digital da OCDE para reclassificação então muitíssimo obrigado e estou disponível para responder perguntas muitíssimo obrigado Pierre por compartilhar esse trabalho tão importante que a OCDE está fazendo e nós estamos esperando a publicação do artigo que você mencionou estamos já recebendo perguntas mas vamos guardar para o final e na verdade eu posso tenho que dizer se a definir e a já é difícil fazer perguntas é mais difícil ainda nós temos que definir métricas e isso não é uma tarefa fácil então para abordarmos essa questão e mais detalhes agora vou convidar nosso próximo palestrante Mark que trabalha no Statistics Canada então Statistics Canada é uma importante referência mundial na publicação de estatísticas consistentes e ele mede IA em várias instituições marca por favor muitíssimo obrigado Tatiana é uma satisfação estar aqui fazendo essa apresentação então vou mostrar algumas das nossas tentativas de mensuração de inteligência artificial vou falar sobre as pesquisas que a gente faz entre empresas e obviamente a inteligência artificial está em todos os aspectos da nossa vida e há muitas perguntas a serem feitas do ponto de vista mais pessoal individual e dos domicílios e como a Tatiana disse então só definir já é super difícil para a gente agora então nós estamos tentando resolver isso e vou compartilhar o que nós já fizemos até o momento então eu acho que a Luiz o Luiz já e o Pierre os dois tocaram sobre a importância da mensuração em IA e como a inteligência artificial será a quarta revolução industrial que irá ter um impacto na vida de todas as pessoas então isso provavelmente é algo uma questão a qual devemos prestar atenção então no Canadá assim como em vários outros países que foram mencionados nesta apresentação a introdução de IA e alguns dos seus impactos estão apenas começando a serem compreendidos e começando a influenciar as coisas no modo como as empresas realizam negócios então para a gente as mensurações são muito importantes para tentarmos compreender a capacidade do nosso país de adotar e implementar e aproveitar essa tecnologia nós estamos monitorando a ideia e nós queremos desenvolver políticas para isso e ajudar o Canadá a aproveitar este movimento ou este fenômeno que é incrível então falando um pouquinho sobre a mensuração de IA no Statistics Canada que vou comentar na minha apresentação que é difícil de fazer mas a gente precisa começar de algum jeito e de fato onde nós começamos nós fizemos uma pesquisa de inovação estratégias de negócio então foi uma pesquisa de inovação que a gente faz em vários setores da economia várias empresas inicialmente nós apenas incluíamos perguntas de sim ou não para as empresas na edição de 2017 dessa pesquisa então na verdade não tinha muita explicação a gente queria ver uma visão mais realista das empresas a gente perguntava usa ou não usa então foi assim que começamos e desde então o que nós fizemos é que desenvolvemos um módulo mais extensivo para a inclusão da pesquisa de tecnologia digital e uso de internet de 2019 com o uso de tics para várias das empresas que nós pesquisamos também um pouco da metodologia dessa pesquisa é por empresa então todas as operações no Canadá são incluídas nas respostas das empresas e cobre praticamente todos os setores da economia e o único porém aqui é que a gente faz uma triagem das empresas super pequenas com menos de cinco funcionários a gente tira então é de acordo com o mecanismo de resposta então a gente exclui essas empresas super pequenas com menos de cinco funcionários e a gente está em contato com todas as empresas canadenses pedindo que eles deem dados de boa qualidade então por esse motivo essas empresas muito pequenas às vezes não conseguem nos fornecer dados de qualidade e por esse motivo nós as excluímos então essa pesquisa de 2019 incluiu 14 mil empresas então o desenvolvimento do módulo na construção disso nós usamos uma definição que a gente e na verdade a gente tenta aproveitar o país que ou desculpem a definição que outros países e empresas já fizeram então utilizamos e adaptamos as definições utilizadas pelo Eurostat e o NC que é uma organização na França então a gente tentou deixar essa definição o mais clara possível e além dessas definições nós também fazemos testes extensivos com questionários para ver como as pessoas compreendem as definições as perguntas e se as perguntas foram formuladas do modo mais adequado então às vezes a gente tem que fazer pequenas adaptações das perguntas para que elas fiquem mais claras em termos do módulo nós reunimos todas as perguntas de IA num único módulo e nós fizemos isso em todo questionário então isso define o fluxo do questionário facilita para a gente então na verdade isso é um pouco vai contra a decisão da Eurostat que é de incluir perguntas de IA em diferentes partes do questionário mas basicamente em 2019 nós fizemos algumas mudanças que irão refletir acho que na edição de 2021 da pesquisa em que o módulo de IA estará mais reunido numa área então vocês veem na tela a definição de inteligência artificial se refere a sistemas que apresentam comportamento inteligente analisando o ambiente e tomando ações com um certo grau de autonomia para atingir metas específicas os sistemas que tem por base IA podem ser puramente software ou podem estar embutidos em um outro dispositivo então a gente foi a campo e no geral parece que as pessoas compreendem bem isso principalmente a nossa população de respondentes eles não têm dificuldade com essa definição ninguém questionou muito então eu acho que a gente teve bastante sucesso na redação da nossa definição em termos de coleta de dado o módulo que nós elaboramos nós coletamos informação sobre a proporção das empresas utilizando software ou hardware que contém inteligência artificial e a proporção de empresas utilizando IA por tipo de tecnologia basicamente aqui uma vez que tenham selecionado o sim respondido sim que usam então está uma lista nós apresentamos uma lista de diferentes tipos de tecnologia que eles verão e basicamente eles têm que assinalar as alternativas então para quem já usou IA nós perguntamos os motivos porque utilizam IA então novamente é uma lista de alternativas a serem assinaladas motivos que escolheram para usar os processos ou às vezes melhorar processos ou reduzir o uso de big data tem várias categorias de resposta eu vou mostrar para vocês esse módulo e ele está disponível no nosso site e posso passar para vocês ao final da apresentação e por fim para quem disse que não usa nenhum IA nós queremos entender por que não em vários casos às vezes eles não veem uma aplicação às vezes não tem a ver com o negócio e quando falamos com os elaboradores de políticas nós vemos a perspectiva que é importante compreender que há uma questão de habilidade de custo então como conversamos é realmente muito difícil simplificar esse assunto que é potencialmente tão complexo mesmo com o questionário de respostas mais ou menos simples por mais que a gente tente ter uma definição as pessoas às vezes compreendem de um jeito ou de outro é uma variação aí no modo de responder as perguntas e nós temos que levar isso em conta mas eu acho que isso nos dá um indicador e da adoção dessa tecnologia a gente tentar identificar tendências então os próximos passos para a gente é que os dados da pesquisa de tecnologia digital e uso da internet nós estamos um pouquinho atrasados por causa de tudo que aconteceu nesse ano a transição para o home office então os dados serão publicados em novembro e estarão disponíveis em três semanas no nosso site e como uma instituição nós sabemos que este é um novo assunto que vai evoluir à medida que a tecnologia também evolui as pessoas começam a entender melhor e nós não nos limitamos nas perguntas que fizemos neste momento nós também queremos que as perguntas evoluam para refletir o que acontece então é a nossa responsabilidade incorporar o que a gente aprender e levar em conta também as mudanças na tecnologia seus usos e a prevalência também então alguns links aqui para encerrar a nossa apresentação então a pesquisa de tecnologia digital e uso de internet aqui tem uma cópia do questionário completo e também tem um link aqui nós temos um grupo de pesquisa no Statistics Canada que já fez um trabalho preliminar na área de IA baseado em perfis de cargos e de trabalhos para a gente falar bom quem está em maior risco na economia canadense e a transformação do mercado de trabalho no Canadá e na verdade haverá uma série de artigos relacionados a IA que nós podemos compartilhar também então vou parar agora e devolver para a Tatiana muitíssimo obrigada Mark realmente super útil nós gostamos é muito bom aprendermos com as diferentes instituições que tentam implementar mensurações de IA muitíssimo obrigada e ainda estamos recebendo perguntas dos nossos participantes por favor conversem conosco e gostaria também de lembrar a todos que todas as apresentações estarão disponíveis online depois dessa sessão então o nosso último convidado do dia gostaria de passar a palavra a Eviatar Kishberg que é diretor senior do Central Bureau of Statistics de Israel e como vocês sabem Israel é um centro de empresas de IA então eu posso imaginar que IA é uma prioridade para vocês por favor conte para a gente como a sua instituição em Israel vem lidando com essa questão da mensuração de IA muitíssimo obrigado Tatiana estou aqui abrindo então a minha apresentação e gostaria de mais uma vez agradecer a gentil apresentação você e todos os demais da organização é uma honra apresentar o nosso trabalho realmente Israel é um grande hub não só de software mas também para a inteligência artificial que está crescendo rapidamente e é claro queremos validar as nossas políticas para o público geral e para o setor da informação e os indicadores mensuradores para que possamos criar políticas e examiná-las eu vou falar então mais uma vez sobre como medir a inteligência artificial em Israel eu tentarei apresentar o nosso estado de mente e o processo que realizamos quando tentamos desenvolver os nossos modelos então vamos começar qual é a história eu vou falar sobre como definimos inteligência artificial os conceitos os preceitos e os pensamentos que tivemos que enfrentar na definição de IA já que é um conceito bem abrangente um pouquinho sobre como desenvolvemos a nossa estrutura e o que inclui e eventualmente vamos falar sobre o questionário das pesquisas e levantamento de dados este modelo está incluído dentro dos nossos pesquisas dos TICs empresariais realizados no Canadá pelo Canadá pelo Eurostat também é um modelo novo então muitas das perguntas que estão ao redor dos nossos modelos de IA temos outras perguntas também que estão monitorando os impactos os investimentos e coisas do gênero que podem mais tarde serem utilizados também dentro dos modelos de IA definindo então IA isso é um pouco complicado quando estamos falando com empresas que no final das contas trabalham com a inteligência artificial em que essa inteligência não é assim tão inteligente e precisamos incluir todas as atividades que são realizadas pelas empresas que estão incluídas dentro do espectro de IA por isso a definição de IA é muito importante então o que fizemos como já foi dito aqui a gente tenta sabe revisar todas as definições conceitos e usos disponíveis não apenas no sentido dos escritórios e agências estatísticas no uso de serviços já que estes são conceitos um pouquinho diferentes no seu desenho é claro que nós usamos escritórios de estatísticas nacionais como do Canadá Estados Unidos Coreia do Sul França OCDE mas também usamos outros é claro que há outros países interessados em ver o que essas agências nacionais de estatísticas têm feito e nós desejamos eu Tatiana e todos os demais que tudo isso seja publicado e no final acabamos fazendo consultoria com várias empresas líderes de IA em Israel o que aprendemos com todo isso aprendemos que IA é uma tecnologia emergente não apenas porque está se tornando um novo conceito mas também porque lá por a 54 quando John McCaff ele criou a sentença IA não é a definição o conceito melhor dizendo IA ele pensou no que IA era e ele começou daí a desenvolver algoritmos e conceitos que iriam atender o que é o combustível mais importante do IA que são os dados apenas hoje a quantidade o volume de dados que estão disponíveis para as empresas e que cada um de nós acabamos sendo não é esses usuários digitais acumulando uma série de informações e a inteligência artificial chegou e precisamos ser amplos o suficiente para captar todos os aspectos do uso do IA e ao mesmo tempo precisamos ser detalhados o suficiente para captar e promover empresas com o uso correto das políticas públicas olha esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo são as minhas crianças a gente está na quarentena então elas estão aqui em casa atendo aula então peço desculpas como todo mundo estão com os filhos em casa até agora ainda está divertido vamos ver daqui para frente o que nós aprendemos com o IA o IA é definido pela inteligência inteligência artificial então a gente pega aquela sentença conhecida as características conhecidas que é a inteligência e combinamos as máquinas com a inteligência e daí conseguimos uma definição feita pela OCDE em que tem uma definição semelhante mas que é uma definição meio ampla demais inteligência é bem definida mas o que nós fazemos com essa inteligência como nós a implementamos já é toda uma outra história então nós levamos essa definição para as empresas fazemos uma consultoria com essas empresas mas toda vez eles fazem a mesma pergunta eles pedem outras definições funcionais o que exatamente estamos fazendo com o IA como já dito antes a inteligência da IA hoje em dia é um pouco questionável se você usa um chatbot ou algo do tipo podem ver recentemente que há suas limitações então pegamos uma outra parte aqui do Kaplan e Halen que na verdade escreveram um artigo muito interessante e eles dizem que o IA é a capacidade do sistema de interpretar dados externos de maneira correta aprender a partir desses dados utilizá-los para fins de aprendizagem alcançando objetivos específicos de maneira flexíveis e daí dessa forma estabelecemos um esquema sobre o que é exatamente o artificial e para entender esse esquema artificial criamos aqui esse esquema artístico e este modelo em que o IA está no centro que é o algoritmo em que há o algoritmo de dados nós aprendemos pegamos os dados aprendemos os interpretamos usamos ferramentas como machine learning que tem conceitos muito amplos do que IA pode ser machine learning pode incluir quase todos os tipos de algoritmos dentro dele a interpretação a interpretação nos leva a alcance de metas objetivos classificações previsões etc temos novas aplicações como linguagem natural visão de computador que são os resultados desses algoritmos depois depois temos feedback pegamos esse feedback será que fomos bem sucedidos fazemos um follow up interpretamos os dados do feedback do resultado e daí adaptamos os nossos módulos os reforçamos ou os recalibramos para que sejamos mais precisos e vice-versa então este é o modelo o desenho do modelo e colocamos aí uma definição em uso e a definição mais abrangente é a inteligência como o fator principal mas também adicionamos aí outros pontos relacionados a essas características utilizados pela inteligência artificial temos dados temos insights nós alcançamos medas através do processo adaptativo então esta é a nossa definição agora a estrutura ou o arcabouço daquilo que queremos perguntar nós temos sessões com os tomadores de políticas aqueles que desenham as políticas que são empresas especialistas aqui de Israel o que eu posso dizer com base no nosso processo o ponto mais importante que eu diria é mantenham esses três tipos de pessoas juntas para um tempo longo se vocês os manterem juntos vocês conseguirão criar a informação necessária que precisam nós precisamos daqueles que estabelecem as regras as regras as políticas melhor dizendo os estatísticos e o pessoal de negócios eles são muito importantes para nós os empresários também estamos aqui falando sobre três dimensões tecnologia ao campo de atividade ou seja o campo de negócios em que o IA está sendo utilizado as empresas por exemplo podem desenvolver dispositivos eletrônicos e utilizar o IA para sua publicidade propaganda ou manutenção das suas máquinas então esse é o campo de atividade que te permite divergir da sua classificação industrial comum e a finalidade em que aquela empresa quer alcançar quando você usa a tecnologia de inteligência artificial aqui um outro desenho gráfico de apresentar a estrutura de IA começamos aqui com o transporte o campo de atividade por exemplo para o campo de atividade nós estamos usando nós temos um fim nós queremos automatizar o nosso processo equipamentos e maquinários nós usamos a tecnologia de IA que pode ser machine learning computer vision etc e nós temos um uso um produto que chamamos de veículo autônomo como chegamos então a essas metas fins ou campos de atividade porque há muitas aplicações de negócios e é necessário gerenciá-los dentro de um serviço há alguns problemas que nos deparamos quando nós temos uma lista muito ampla e pode acabar sendo meio confuso para a empresa em segundo lugar você pode acabar tendo um pequeno grupo de empresas respondendo para um uso específico e daí você não consegue publicar aquele uso como indicador nacional já que a abrangência é muito pequena o que fizemos então categorizamos todos os usos revisados muitos desses usos que hoje já foram desenvolvidos e já estão sendo usados em empresas em artigos em tudo que podemos colocar as nossas mãos e fazer algo categorizamos em termos de campos de atividades finalidades e os listamos de tal forma que pudéssemos gerenciá-los dentro de um levantamento de dados e no final decidimos não perguntar a respeito de uma tecnologia específica entendemos que a capacidade de um formulador de político de políticas entende que a noção de uma capacidade que a noção de uma capacidade de uma empresa trabalhar com essa tecnologia não é suficiente é necessário criar mais camadas de informação aqui temos um exemplo de uma lista parcial dos nossos principais usos de IA resumimos aqui os veículos autônomos a gestão de fluxos de tráfego transporte público então nós subdividimos pelos diferentes campos de atividade transporte depois aqui embaixo nós fizemos a mesma coisa para o setor bancário e assim por diante o que nós temos então temos aqui diferentes gráficos dimensionais em que por um lado temos aqui os campos de atividade por outro lado as finalidades e os mesmos exemplos já vistos antes se estamos olhando o setor de transporte automação por exemplo nós temos veículos autônomos mas quando nós temos os dados os usos não são mais tão importantes assim mas podemos ver onde quais são os locais onde o IA é melhor incluído incorporado dentro da nossa economia como por exemplo no campo de automação e manufatura e daí a gente pode entender como preencher as lacunas e melhor usar essa informação então vamos rapidinho cobrir aqui as questões das pesquisas nós começamos perguntando se a empresa se aquela companhia está usando a definição de IA e daí passamos para a próxima pergunta em que há uma breve pergunta sobre os campos de atividade banco transporte setor da saúde vendas manufatura etc depois perguntamos sobre os propósitos as finalidades para o uso de IA na sua empresa para a gente entender melhor o que aquela empresa visa fazer com o IA para que ela seja bem sucedida no uso do TI é claro que eu não vou ler todos esses pontos já que essa apresentação vai ficar disponibilizada para vocês no website para que vocês possam ler com mais calma e depois também perguntamos sobre os especialistas de IA entendemos que a principal barreira os principais obstáculos para a IA é a falta de especialistas na área então a gente pergunta você tentou recrutar especialistas de IA durante o ano de 2019 e daí a gente pergunta sobre quais foram as dificuldades para encontrar essa vaga de especialista de IA e no final a gente quer saber numa outra dimensão como que eles como que essas aplicações de IA se tornaram ativas como eles desenvolveram ou quem desenvolveu as aplicações de IA na empresa foi desenvolvida internamente por um funcionário interno foi contratado um terceiro um fornecedor externo em que acabou adotando ou adaptando um algoritmo interno ou comprou-se um software um outro pacote interno ou externo não é? então este é o modelo que eu queria apresentar agradeço por terem me escutado caso tenham perguntas agora ou mais tarde aqui estão os meus contatos e esse é o nosso nós temos uma equipe de índice digital de Israel que poderá atendê-los e respondê-los muito obrigado a todos obrigado Eviatar por compartilhar sua experiência conosco foi super interessante nós recebemos algumas perguntas aqui que eu quero abrir também para os outros palestrantes vou começar com a pergunta feita especificamente para o Mark mas eu gostaria de abrir também para os outros palestrantes vocês estão planejando incluir perguntas sobre IA em outros questionários e eu acrescentaria uma outra pergunta a esta outras fontes de dados estão sendo utilizadas pelas instituições para alimentar isso então vocês consideram viável coletar estes dados não apenas através de pesquisas de negócios e com relação a isso eu também acrescento a pergunta da Daniela ela pergunta se vocês podem citar exemplos de iniciativas para medir o uso de AI em outras áreas como saúde pública educação e ou políticas de bem-estar social eu posso começar respondendo então bom eu acho que para a gente isso em termos de medidas de AI não acontece muito pelo menos que eu saiba é claro que temos bastante gente trabalhando nisso então pode ser que haja coisas acontecendo das quais eu não saiba mas eu espero que daqui para o futuro nós vejamos cada vez mais trabalho nessa área e talvez as pesquisas com empresas não sejam o único jeito de se obter esse tipo de informação eu sei que a OCDE vê por exemplo citações em periódicos científicos a utilização de web search para ver as atas ou relatórios de determinados eventos para ver a incidência de IA e também contribuições para publicações científicas então provavelmente as pesquisas são um bom começo para isso mas não são a resposta a última resposta a resposta definitiva agora Eviatar também vai comentar bom nós temos a nossa pesquisa de pesquisa e desenvolvimento nós estamos utilizando a mesma definição de IA e quanto a pesquisa e desenvolvimento P&D quanto vocês investiram em P&D em atividades de IA e também registro de dados que está em torno do nosso registro de empresas com relação a atividades em Israel e os principais produtos então há bastante informação sobre IA e o status da IA em startups estas são as principais fontes e eu concordo com o Mark então é feita uma apresentação tem muitos dados tem dados que vem às vezes de outras fontes por exemplo na internet no LinkedIn e em outros locais que fornecem algum tipo de possibilidade para que a gente possa compreender que tipos de atividades estão ocorrendo é isso obrigado Eviatar Pierre você também gostaria de comentar então agora Pierre falando duas observações na verdade o IA é uma tecnologia emergente e na verdade já surgiu e já está mais ou menos estabelecida então rapidamente nós vemos em vários campos não apenas em TIC mas em outras áreas como por exemplo na educação administração pública logo nós veremos provavelmente questões na pesquisa em outras áreas com relação ao uso de IA e um outro ângulo poderia ser olhar diretamente não necessariamente através de pesquisas mas através da utilização de dados em que a gente entra diretamente nos sistemas vendo como a IA é utilizada em funções de negócios então eu acho que brevemente nós veremos isso acontecendo e isso irá aparecer em outros lugares eu também gostaria de dizer que nós estamos apenas ainda no começo e essa intensidade vai aumentar muitíssimo obrigado Pierre e já que você está com o microfone nós temos algumas perguntas sobre sobre as dificuldades metodológicas com relação à definição de IA e preocupações como por exemplo com a comparabilidade internacional o Marcelo quer saber se essas perguntas são comparáveis e se essas perguntas são feitas como a diferentes metodologias que são utilizadas nos diferentes países então por exemplo Canadá e Israel e também a sua abordagem de diferentes setores da economia e o Paulo também diz que como dissemos hoje há muitas mudanças elas estão emergentes e mudam muito rapidamente então elas consideram as especificidades de diferentes setores da economia como saúde agricultura em diferentes países como foi mencionado e como isso afeta a comparabilidade por exemplo a OCDE tem essa preocupação e leva isso em conta ótimo excelentes perguntas mas a resposta bom eu posso dizer que isso demora até que nós possamos refinar a comparabilidade ou que nós possamos refinar os dados para maximizar a comparabilidade entre eles então o artigo que eu mencionei é na verdade um passo inicial que nós tentamos examinar e é um trabalho conjunto comum de várias instituições então eu acho que a coisa vem mudando e evoluindo muito rapidamente então há um grupo de especialistas trabalhando nas quatro dimensões e na implementação com relação à definição de AI para que nós tenhamos uma melhor compreensão das principais tecnologias de AI os objetivos de uso quais as tarefas que têm por objetivo e ter essas definições fornecidas por esse grupo de especialistas vai nos ajudar a refinar e a termos uma compreensão melhor da questão então só para dizer que todos nós estamos trabalhando juntos e eu diria que essa é uma oportunidade única porque nós podemos trabalharmos juntos e construímos uma ferramenta de mensuração que permita a comparação no máximo grau possível porque nós estamos apenas no início e há possibilidade de fazer isso e nós estamos investindo nisso a nível internacional apesar do fato de essa ser uma área complexa é claro e há a possibilidade de que nós possamos maximizar não uma resposta muito direta mas sim eu acho que haverá uma melhor e maior compreensão e uma maior possibilidade no futuro próximo de termos indicadores e uma compreensão melhor dessa questão que na verdade está na base de tudo muitíssimo obrigada Pierre é uma oportunidade muito preciosa e eu acredito que essa esse compartilhamento de experiências é de muito valor para a gente avançar com o que a gente aprender com os colegas que vem abordando este tema muito complexo e emergente muitíssimo obrigado por sua resposta nós temos mais duas perguntas finais como nosso tempo está acabando infelizmente uma pergunta do Paulo ele quer saber se em termos da utilização de as empresas que utilizam a EA e quais de um modo que realmente é internalizado em termos da compreensão da construção de modelos é uma avaliação bem complexa eu imagino para que seja feita através dessas pesquisas mas o Paulo gostaria de saber se isso é possível e por fim para todos eu gostaria de perguntar na sua experiência como são os dados que estão sendo coletados por EA e como eles são vistos e recebidos pelos elaboradores de políticas no modo geral bem então o Eviatar começa respondendo então vou começar falando sobre a comparabilidade internacional isso é muito importante porque a gente quer ter a possibilidade de fazer uma análise de lacunas mas a IA é uma tecnologia em evolução e em desenvolvimento e as coisas acontecem agora no campo e a natureza da estatística é que ela avança junto com o fenômeno então demora um tempo para a compreensão do fenômeno e a estatística pode dar um bom insight para os elaboradores de políticas isso está acontecendo agora e nós precisamos tentar encontrar políticas que permitam que a IA cresça nos países isso em termos de comparabilidade internacional sobre a compreensão se as empresas estão embutindo tecnologias bom precisamente uma das perguntas que nós fazemos é se as empresas tem dados suficientes para compreenderem se isso está acontecendo ou não mas isso virá mas depende de quem é a responsabilidade do desenvolvimento do modelo de IA da tecnologia de IA dentro da empresa isso é baseado em serviço ou alguma coisa desse tipo ou a tecnologia que é já usual na sua empresa ou se você precisa de informações de outras empresas alimentando ou subsidiando as informações que você já tem eu acho que a questão da elaboração de políticas e como estão agindo com relação a isso nós não temos muitos dados hoje apenas os que vêm de outras pesquisas mas os elaboradores de políticas têm um grande interesse em IA e alguma coisa para mostrar qual é a situação atual então hoje em dia há muitos tipos de informação e nós precisamos fornecer informações boas e sólidas para que possam fazer isto obrigada Pierre você gostaria também de comentar agora Pierre respondendo eu acho que os elaboradores de políticas com relação a isso para mim ainda está muito precoce muito cedo para examinarmos essa questão nós temos que esperar um pouco para pensarmos nessa questão dos elaboradores de políticas mas certamente é um tópico muito interessante mas isso tem a ver também com o investimento que é feito em a com toda a abrangência que essa questão envolve eu acho que nós estamos ainda muito no início e é interessante notarmos porque à medida que observamos os países europeus neste ano eles possuem vários indicadores e em novembro nós teremos o resultado para a pesquisa do Canadá então essa é uma pergunta importante obrigada Pierre Mark você gostaria de fazer algum comentário final respondendo essa pergunta antes da gente encerrar rapidamente então sobre a comparabilidade internacional e essa pergunta diz o Mark eu acho que os meus colegas mencionaram nós estamos realmente na fase inicial aqui e eu sei que a gente toda vez que a gente vê um trabalho no WP as questões surgem e eu acho que seria sensato esperarmos os primeiros resultados e vermos o que funcionou o que não funcionou antes de atacarmos um modelo ou um módulo de utilização de IA em termos de necessidades de políticas que variam de um país para o outro para pensarmos na comparabilidade internacional é claro que isso será importante daqui para frente e ainda não dá para a gente entrar muito a fundo nessa questão eu acho que como meus colegas sugeriram também nós ainda não tivemos a oportunidade de apresentar isso aos elaboradores de políticas ainda mas certamente nós vemos um apetite para isso e os dados brevemente estarão aí disponíveis muito obrigado Obrigada Marc por responder infelizmente o nosso tempo de hoje acabou eu gostaria de agradecer a todos por sua ativa participação e interesse os meus agradecimentos especiais aos nossos excelentes palestrantes Luiz Eviatar Marc Pierre muitíssimo obrigado a nossa sessão de amanhã vocês não podem perder às 10 da manhã no G-3 nós vamos falar sobre cidadania e questões como jornalismo de dados alfabetização de dados então espero que vocês estejam junto conosco novamente e tchau até amanhã obrigada